Olá pessoal, quarta-feira. Quarta-feira normalmente eu boto mais um desafio e hoje eu vou botar dois. Eu vou para a vinheta e volto para falar com vocês. Roda a vinheta! Bem pessoal, hoje quem vai falar com vocês é a Mary Cardoso e o nosso amigo que não tem canal. Quer dizer, tem mas não usa o canal. O que tem é Herbeticidade, lá da ilha de Bom Jesus dos Passos e da ilha dos Frades, aquela região. Mas ele é de Bom Jesus dos Passos, tá bom? Eles vão mostrar o que eles estão fazendo na quarentena e depois retornam para me despedir de vocês. Roda o vídeo! Olá gente! Eu estou aqui para cumprir o desafio do nosso amigo Wilson Sampaio. O que eu estou fazendo nessa quarentena? Ao acordar, né gente, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por mais um amanhecer, né? E antes de tudo, primeiro eu faço uso da palavra de Deus. Eu gosto de meditar na palavra de Deus. E depois é fazer aquele cafezinho maroto, né? Para a família, cuidar da casa, né? Aí eu também cuido das plantinhas, gente. Eu trouxe uma aqui só para representar o que eu faço na minha quarentena. Cuidar delas, aguar elas. Também eu tenho feito uma coisa que eu estou gostando muito, tenho aprendido bastante. Os fins de semana eu pego, né? Aqui os livros, sento com as crianças e dou aula para eles, né? Faço essa atividade caseira aí, né? Então, estou ensinando meus filhos nos fins de semana. E também tenho inventado coisas que também vai estar lá no meu canal. Artesanato, gente. Feito com garrafa. É isso mesmo, tá bom, gente? E também, o que eu faço também, gente, que eu amo demais, é cuidar dos animais. Como eu disse, eu também faço, é cuidar dos animais. Tá aqui o meu cachorrinho aqui, é o Thanos. Tá aqui. E a Fronze, gente. E a Fronze, gente. Olha aqui a Fronze. E a Fronze, tá bom? Olha aqui, ela adora brincar. É isso aí, meu amigo. Desafio cumprido. Beleza, tchau. Beijo. Aí, Wilson, você desafiou. E eu estou te mostrando o que fazer na quarentena. Dando um passeio de barco aqui na Ilha dos Prades. Vocês viram aí a Mayde Cardoso com as plantinhas dela, né? Com a Bíblia. Legal, mostrando os cachorrinhos. Muito legal mesmo. O que é a Mayde Cardoso, do canal Mayde Cardoso. Vamos lá, vocês visitam o cantinho dela. Larga o like. Diz que veio, foi por Wilson Sampaio. Tá bom? E o Herbert Cidade, que não tem canal. Não trabalha com o canal dele, né? Mas, vamos lá. Abraço o trabalhinho dele, porque de repente ele se empolga e alimenta o cantinho dele. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Quem gostou, larga o like. Bem gostoso esse like. Tá bom? Porque gostar do que é mostrado, aí sim, você solta o like. Tá bom? Larga o like. Deixe um comentário. E quem caiu do céu, por um acaso, se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificações. Um abraço, um beijo, um queijo e fui!